Teve muita diversão e prêmios do Balanço Geral dos Bairros que aconteceu no sábado no Jardim Nova Esperança na região noroeste de Goiânia. A Patrícia Piazza conta pra você. Um sábado agitado e de muita diversão no Jardim Nova Esperança, ao lado do maior parque da região noroeste. A população compareceu em peso para a edição de número 145 do Balanço Geral nos bairros. O casal aproveitou a sombra para preencher o máximo de cupons possíveis e tentar a sorte grande. Quero ganhar o prêmio do Tatico. Um ano de conta, vai dar aquela ajuda. Exatamente. Dispensa cheia. Dispensa cheia e vai sobrar o dinheiro de fazer o mercado. Já tinha gente que não fazia questão nem de escolher o prêmio. O importante mesmo era ganhar. Qualquer prêmio que eu ganhar está ótimo. De bom tamanho. De bom tamanho. Com fé vai ser hoje. Com fé vai ser hoje. O Balanço Geral nos bairros foi comandado pelo apresentador Oloares Ferreira. Olá, muito boa tarde região noroeste de Goiânia. Olha essa grande festa que nós estamos fazendo aqui no Parque do Jardim Nova Esperança. Edição de número 145 do Balanço Geral nos bairros. E festa boa tem que ter música. Além de muita música, diversão, o público contou com diversos serviços oferecidos em uma parceria com a Prefeitura de Goiânia. A Prefeitura trabalhando junto com a GCM, mobilidade, temos a escola de trânsito, onde nós educamos, mostramos à criança a educação no trânsito, para que ela também leve isso para os seus pais. Então, estamos aqui com muita alegria e prazer participando de mais uma edição do Balanço Geral nos bairros. A Secretaria de Saúde aferiu pressão, testou glicemia e teve também vacinação. Vem ter para vacinar. Vacinou de quem aqui hoje? Hoje foi da Covid, a última da Covid e da gripe. A Agência Municipal do Meio Ambiente presenteou o pessoal com mudas de plantas de diversas espécies. E os agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade deram uma aula de cidadania no trânsito para a criançada. Quem também marcou presença foi a Tectron, que garantiu a segurança e limpeza do evento. Da Vila Pop, que realizou sorteios de castração para os pets. E do Hemocentro, que contou com a solidariedade de dezenas de doadores de sangue. No estande do vício tem cura da Igreja Universal. Quem precisou, encontrou acolhimento. Tem muitas pessoas que têm sofrido com vício, com familiares. E nós estamos aqui hoje para passar para ela fé, esperança e amor. Porque tem jeito para ela. Entre uma atração e outra, mais música e diversão. O som do carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto falar E enfim, começaram os sorteios dos Super Prêmios. O primeiro a sair foi o caminhão de prêmios da Irmão Soares. Gênes L.S. Rodrigues É você? Gênes L.S. Rodrigues Mais um grande evento, né? Olha para você ver, recorde público. Eu nunca tinha visto tanta gente. E o pessoal, você vê que vem mesmo atrás do presentão da construção. A festa estava só começando. Pouco tempo depois, era a vez de outra sortuda ganhar um enxoval dos sonhos da Enxovais Bem Me Quer. Gênes Guarici, do Parque Tremendão, foi a premiada. Parabéns, você faturou o enxoval dos sonhos da Enxovais Bem Me Quer, tá bom? Ah, obrigada. A ganhadora vai poder levar para casa tudo de enxoval novo. Edredom, cortina, tapete, jogo de lençol. E já pensou ter a chance de estudar em uma grande universidade sem pagar nada? O terceiro prêmio da manhã de sábado foi uma bolsa integral EAD da Univangélica e saiu para a Ilza Maria José de Aparecida de Goiânia. E aí você pode transformar realmente a sua vida com o estudo. Nós temos mais de 20 cursos em que esse pleiteado poderá escolher. O público continuava firme, sem arredar o pé na esperança de levar a sorte grande. E foi um sortudo que faturou o show de prêmios da Nacional G3. Geraldo, do Jardim Novo Mundo, vai poder mobiliar a casa toda. Eu quero arrumar mais o quarto da minha neta agora, viu? Televisão, sofá preciso, meu sofá tá quebrado, rapaz. Sofá tá quebrado? Ah, rapaz, tá quebrado. É um show de prêmios da Nacional G3. Tem cama box, tem geladeira, tem sofá, fogão, vários prêmios para renovar aí os móveis da casa do ganhador. A festa estava perto do fim, mas a esperança da Nilde de ganhar um ano de compras grátis do supermercado Estático, não. Um super prêmio, né? Já imaginou você todo mês ter a tranquilidade de ir lá fazer o seu hortifrute, né? O básico, o arroz, o feijão, o óleo. O último prêmio foi então anunciado com muita emoção. Maria de Lourdes, já parecida de Goiânia, vai ter a dispensa cheia por um ano. Você tá feliz com o prêmio que a senhora ganhou? O arroz, eu não sei nem o que é o fado, minha pressão até subiu. Calma aí, calma aí. Essa foi mais uma edição especial do Balanço Geral nos Bairros. Fica o nosso até logo para a região noroeste. Tá sofrendo, né? Negar não, tá sim. E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim. E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim.